Amar como eu amei Ninguém jamais amou Amar como eu fenei Ninguém jamais perdou Eu vivia sem ninguém porém Não chorava de amargura não Mas um dia eu conheci alguém A quem logo dê meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Amar como eu fenei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém porém Não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém A quem logo dê meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar A ternura imensa que eu não me soube 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 Legenda por Sônia Ruberti